É difícil, Senhor, caminhar com dor, grande for as batalhas que a vida causou. Hoje eu procurei algo dentro de mim, uma força tão grande que há tempos vivi. Mas fiquei sem palavras, pois não compreendi que a Sua presença se apartava de mim. Logo mais que depressa eu chorei orando, Deus, eu sou fraco e errante, mas eu Te amo. Hoje eu preciso de Deus, quero muito sentir Sua eterna presença dentro de mim. Hoje eu preciso falar com o meu Criador, vem visitar minha alma com o Seu grande amor. É difícil, Senhor, sermos crentes aqui, pois o mal está crescendo, quer nos destruir. Hoje eu procurei algo dentro de mim, uma força tão grande que há tempos vivi. Mas fiquei sem palavras, pois não compreendi que a Sua presença se apartava de mim. Logo mais que depressa eu chorei orando, Deus, eu sou fraco e errante, mas eu Te amo. Hoje eu preciso de Deus, quero muito sentir Sua eterna presença dentro de mim. Hoje eu preciso falar com o meu Criador, vem visitar minha alma com o Seu grande amor. Hoje eu preciso falar com o meu Criador, vem visitar minha alma com o Seu grande amor. Hoje eu preciso de Deus, quero muito sentir Sua eterna presença dentro de mim. Hoje eu preciso falar com o meu Criador, vem visitar minha alma com o Seu grande amor. Hoje eu preciso falar com o meu Criador, vem visitar minha alma com o seu grande amor. Hoje eu preciso falar com o meu Criador, vem visitar minha alma com o seu grande amor.